Escrever é o ofício voltado para a palavra. O instrumento do escritor é a palavra. Logo, se recomenda demais que o escritor leia. A leitura é uma ferramenta de estudo do escritor. E leia principalmente os grandes nomes. Os grandes nomes da literatura local, estadual, regional brasileira. E, claro, universal. E um aviso importante, que eu sempre digo, o escritor local, ele canta, narra, poetiza, ficciona e medifica os tipos da sua região. Só os escritores locais é que vão universalizar os tipos e as histórias locais. Um detalhe que queria chamar a atenção nesse dia do escritor é que a gente torne a literatura um ofício. Escrever é um ato de abnegação. E um alerta do especial. Muito cuidado para aqueles que estão abraçando a literatura para não se deixar levar pelo glamour literário. O glamour literário atrai, mas não gera obra. Não gera coisas eternas. Parabéns ao escritor, ao escritor potebol, ao escritor brasileiro.